Oi, eu sou o Beimaso, sou o Jingerda00Nation, aparentemente um pouco roco, e no vídeo de hoje eu trago a vocês a gameplay profissional de Dragonite, dando sequência na nossa linha de gameplays profissionais. Nesse jogo a gente vai jogar de Double Band e Scarf, e eu acho que essa é a build que você vai usar pra ele, independente de qual composição de habilidades você vai usar, seja Extreme Speed ou Dragon Dance mesmo em Outrage, ou seja Dragon Dance e Hyper Beam. Eu tenho um pouco de dúvida até de qual das duas builds realmente é a melhor pra você carregar no solo que, eu generalmente acredito que especialmente no jogo desse, como o único suporte é o The Goss, e meio que não tem uma front line muito bem feita, muito bem definida, eu acredito que a Hyper Beam vai ser um pouco melhor, porque eu vou conseguir jogar um pouco mais longe, eu vou conseguir dar um pouco mais de dano, garantir mais objetivo e etc com essa build. Eu acho que se você tiver com uma build com um pouco mais de suporte, se você tiver duo com uma Blisse, por exemplo, com uma Conf ou algo do gênero, você vai até conseguir ter sim o seu sucesso com a build de Outrage, mas quando você não tiver nenhum tipo de suporte, estiver jogando bem sozinho, eu acho que a Hyper Beam vai te dar mais sucesso. Então começando já o nosso Clear, Full Heal, meio que o item padrão pra ele tá, dificilmente você vai jogar com qualquer item que não seja esse, independente da build que você esteja usando. Mas vamos lá, jogar de ângulo de Dragonair eu também acho que é pro seu bom grado, tá? Você quer pegar nível 8 o mais rápido possível, porque o seu early game, especialmente de Dratina e Dragonair, não é assim tão forte, e é seu nível 8 é quando você realmente ganha muito status e consegue ter mais impacto na partida. Começando a fazer o Clear já, pensando na primeira linha de Dragon Car, a gente deve ir na linha do Mewtwo, tá? Ambos os times tem o Mewtwo, então ambos os times tem a mesma chance de ganhar. É brincadeira nossa de cada vídeo, né? Qual time tem Mewtwo, então qual time provavelmente vai acabar ganhando, ou tem mais chance de ganhar, né? Pode ter mais tranquilidade no jogo e ainda vai ganhar do mesmo jeito. E a gente vai, óbvio, gankar além do nosso Mewtwo direto. A gente vai passando pra frente já, jogando bem agressivo, garante que ele não vai morrer pra um gank aqui também. A gente deve conseguir ir pro dive. Nível 5 de Dragonair é bem forte, tá? Então a partir do nível 5 você consegue realmente começar a jogar, e mantenha em mente que o seu boosted, o Dragon Breath no caso, né? Reseta o seu boosted. Você vê, assim que eu usar o meu auto-ataque empoderado, né? O meu boosted, como a gente fala, eu vou logo depois jogar um Dragon Breath. Nossa, meu tio acabou morrendo, nem sabia que era possível que isso acontecesse no gank, mas assim eu consegui levar ele. E aqui, vamos só tentar garantir o máximo de forma possível, nossa Focus Proca, e uau, eu tava muito dando esses assos. Mas é, acabou que o dive não deu certo, o Mewtwo meio que andou um pouquinho mais pra frente do que deveria, mas isso tudo bem até. É um dos problemas do Dragonite é o fato do boneco não ser tão bom também, né? Por ser um pokémon tão forte. Mas ele é assim, não é de todo mal, a gente consegue pegar ali uma aqui, pelo menos. Acho que na saída a gente deve chegar a pegar uma abelha pequena, porque a gente tá nível 6 já, e o foco realmente é conseguir pegar o nosso nível 8. Isso aí pro nosso head. No vídeo do Adriel, eu achei que vocês acharam interessante trazer um jogo que não dá literalmente tudo certo no jogo, tá ligado? Então vamos aproveitar esse jogo aqui também, esse primeiro gank não dando certo, e mostrar um pouco como você faz pra voltar na partida. Eu poderia ir pro top pra poder fazer, tentar pegar aquelas kills, mas se eu não consigo pegar as kills, eu meio que só perco o objetivo aqui no meio. Então eu vou priorizar pegar aqui primeiro, e depois eu vou lá pra realmente dar dive, colocar ponto, vou fazer alguma coisa do jeito. Seria interessante eu pegar essa aqui sozinho, porque eu acho que eu pegaria nível 8 se eu pegasse, mas não tem problema. Outra coisa, Dragon Dance, quando você usa, você ganha carga. Ali embaixo, se você ver ali, eu tô com 2 agora, quer dizer que eu tô com 2 cargas nessa habilidade. O que isso significa? Você ganha status a cada carga que você tem, e depois quando a gente pegar o nosso Hyper Beam, o Hyper Beam vai ficando cada vez mais forte, tá? E é meio que só isso que significa. Nossa, o Mewtwo tá de size track, né, por exemplo. Então, infelizmente, a gente não vai ter um Mewtwo tão poderoso como o Stress Feature Sight. Mas você vai ganhando carga, e além do seu Hyper Beam ficar mais forte, o Dragon Knight, por si só, vai ficando cada vez mais forte. Seja usando, toma um pouquinho de cuidado, porque esse menino tá de mean look, óbvio, eu não quero ficar tomando esse kill de graça. Agora a gente pode ir pra cima desse Zassi, infelizmente nosso auto-ataque não pegou nele, e eu acho que agora esse Hyper Beam acabou puxando no Rupa, mas a gente ainda assim consegue matar ele com tranquilidade. Como o Zassi acabou de morrer, eu quero usar esse tempo do Zassi é morto pra ultar no bot. Tentar ultar na cabeça desse Mewtwo aqui, ver se a gente consegue matar ele. O menino não veio com a gente, porque ele tá formando a queima. Aqui ele tá nível 6 ainda, então eu não conseguiria ajudar tanto a gente também. Mas tem portal do Rupa pro pessoal começar a descer, eu acredito. A gente vai começar a bater nesse SGS já. A Hyper Beam é uma ferramenta muito forte pra conseguir contestar farm, tá? Pra conseguir garantir farm. Então a gente vai usar, vamos começar a bater. Quando ele tá com mais ou menos isso aqui de vida, mais ou menos um quarto, a gente pode usar a Hyper Beam e a gente vai conseguir finalizar o Rage. Essa é uma das principais vantagens que você vai ter com o Hyper Beam e Dragonite. E de novo, o ultimate foi só porque a gente botou o Zassi no top. Então a gente conseguiria rotacionar bem rápido pro bot e fazer antes mesmo deles terem chance de responder. Ou se fosse responder ia ser só o Mewtwo, né? Então ia ser um pouquinho mais fácil. Mas óbvio, eu fico sem meu ultimate pra ir pro top agora. Vou fazer o caminho indo pro top. Como eu sempre digo pra vocês, não fica sem fazer nada no jogo. Se eu fosse só subir pro top agora, poderia ser que por exemplo eu ia chegar lá e a gente ia ter ganhado a fight. Então eu não ia ter literalmente nada pra fazer. Então eu vou subir farmando, porque aí pelo menos eu tô otimizando meu tempo. Pra ganhar alguma coisa enquanto eu tô subindo. Lá no top a gente acabou de ganhar a fight. Então não deveria ter dificuldade de conseguir fazer esse objetivo. Mesmo sem mim. E agora a gente vai comprar a luta com esse Zassi. Só óbvio, tomar um pouquinho de cuidado pra não morrer. Usa o Full Heal na hora que o Mewtwo quer aparecer na sua cabeça. Se você usa na hora que aparece o olho, você consegue pegar. Dá pra ver um pouco também como o Zassi é um boneco melhor do que Dragonite. Um boneco simplesmente consegue ganhar um V1 da gente. Mas enquanto tá acontecendo isso, o nosso time consegue empurrar pra cima. Acaba não sendo de todo ruim. A gente consegue colocar pontuação na T2 adversária. Tô comprando luta demais até pra um boneco que não é tão forte. Eu tenho um problema com o Dragonite que o quanto eu joguei com ele. Quando eu joguei realmente bastante com ele. Foi uma coisa que era extremamente quebrado. E aí eu parei de quebrar durante todo... Parei de jogar com ele durante todos os nerfs que ele sofreu. E praticamente não me acostumei, né? Com todos os nerfs que o Dragonite levou. Talvez eu ainda ache que ele é um pouquinho mais forte do que ele realmente é. Esse roupa deve acabar caindo pra gente chegar agora. E esses aqui, geralmente, eu só uso o meu Hyper Beam quando eu já tenho os três stacks. Ou situações muito específicas onde eu ainda não tenho os dois. Uma coisa, um jeito fácil de você perceber se você tá estacado ou não. É você ver o ícone do Hyper Beam lá embaixo. Você vê que ele tá um bagulho bem fininho. Quando eu uso um, ele fica um pouquinho maior. Ele dobra, inclusive. Quando eu uso mais uma vez, ele fica ainda maior. E ele vai ficar bem amarelo quando ele estiver carregado. Então você vê ali... Esse é o tanto que ele fica quando ele tá com todas as cargas. Então é um bom jeito de você perceber também. Você não precisa olhar as cargas ali ou ficar contando. Você consegue só ver o desenho da habilidade. E definir a partir dali se você pode usar o Hyper Beam ou não. Cara, que eu tô muito rouco, né? Doideira. Se você tá pontuado aqui, vai só... Começar a pular a gente na nossa cabeça. E a gente pode vir aqui pro bot. Pra fazer o subjetivo. Eu acho que a gente consegue terminar, talvez, antes deles chegarem. Se o negócio conseguir comprar um pouquinho de tempo, pelo menos. Eu não consigo. Obviamente a gente consegue ainda assim. Vou tentar fazer e tentar garantir isso aqui antes de eles chegarem. Eles devem estar por chegar já. Mas isso aqui deve ser suficiente. A gente consegue garantir mais uma vez o objetivo. Voltar no meio dele só pra não tomar nenhum tipo de controle. Aproveitar que o Bastóis sobre a cena. Vamos, Bastóis. No meu nome, Bastóis, ele ficou com um pouquinho de medo de ir pra cima da rapaziada. Mas não tem problema. Sem medo de ser feliz. E o Mewtwo optou por não voltar. Eu não sei se todo mundo sabe disso. Mas quando o Rupa usa o portal e aparece o portal aqui. A borda dele indica se alguém tá voltando no portal ou não. Então se ela começar a brilhar dourada, significa que tem alguém voltando no portal. Então fica aí de informação se você não sabia disso ainda. Pode saber agora. O Mewtwo deles consegue roubar o objetivo com o Ultimate dele. Mesmo sem nem estar no top. Sempre é muito legal de ver acontecendo. E aqui o Mewtwo tá vindo pra cima. Você vê o dano que esse Hyper Beam estacado dá, né? Então tirar o máximo proveito dele é bem importante com esse Pokémon. Então um pouquinho de cuidado só pra não morrer aqui. Eu não sou tão tanque a ponto de conseguir sobreviver esse dive. Tipo, ir tancar um monte de gente. E ao mesmo tempo que eu tô tancando esse monte de gente, tancar o Redelag também. Então jogar um pouquinho mais tranquilo. E aí agora é só ir pra cima mesmo na hora que tiver um pouco mais fácil de eu e o Mewtwo. A gente consegue jogar bem aqui até o Mewtwo acabar caetando por baixo do Toei também. Isso é uma coisa de Dragonite. Lembra que apesar de você ser um allrounder e tal, seu boneco não é tão tanque. Então você quer jogar mais nesse kiteback do que entrando no meio do time adversário. Isso é uma coisa que te tira incentivo de jogar com a Build de Aturation também. O quão resistente Dragonite é que na verdade não é tanto comparado com alguns outros allrounders, tá? E você também não tem tanta cura com os auto-ataques e tal. Não é que esse item não é tão bom, velho. Então muitas vezes você vai ter um pouquinho de dificuldade de jogar com esses pokémons que só bate muito corpo a corpo e só quer ir muito pra cima, só quer tratorar, tá ligado? Não é todo jogo que esses pokémons vão ser realmente bons. E aqui você pode ver que a gente perde mais que metade do nosso HP, principalmente do Venossaur. Mas a gente não morre que é o que é mais importante. Nível 14,5 já. Então mesmo não tendo o melhor game da história, a gente consegue se sair bem no jogo. A gente tá com bastante experiência. Indo bem pra esse final de jogo. Uma coisa também é não bater muito no objetivo cego no objetivo, tá ligado? Tipo, sem lembrar que tem mais coisa acontecendo no mapa que você pode fightar. O Mewtwo dele está aqui no bot. Se não tivesse com o Mewtwo ali eu iria pra fazer o contest, mas como tem o Mewtwo lá ele só vai me dar muito dano e não vai ser legal. Se o Venossaur tá sozinho aqui, seria interessante a gente conseguir se pegar ele. Mas ele vai conseguir se viver. Eles nem conseguem fazer o objetivo de baixo, aparentemente tinha só o Mewtwo batendo pelo visto. E eu ficar aqui em volta do objetivo agora. Pra tentar finalizar ele. Pra tentar... Tá em volta, né? Pra conseguir defender o objetivo já que a gente tá com a small lead. O seu negócio tá andando um pouquinho pra frente demais pro meu negócio. Lembra que tem um suporte. Acaba tomando o me-look do Ambron. Ele vai conseguir dar dano neles. Usa o nosso full heal pra desviar do ultimate do Mewtwo. Esse Hyper Beam deveria ter sido no Zassen e não lá na frente. Mas acabei sendo sabotado pelo Auto End. E eu vou lutar. Queria muito ter lutado lá em cima. Conseguir sair pra perto do Rupa, pelo menos. Usar seu ultimate de maneira defensiva, assim que a gente usou agora, também pode ser bem benéfico pra você, tá? Quero manter meu HP bem estacado. Se eu der B, talvez não dê tempo de eu voltar pra essa luta pra conseguir finalizar o Rayquaza. Então, vamos tentar ficar por aqui. Se ele não vem pra cima da gente... Talvez a gente consiga fazer o kiteback nele. O time deles começou a nascer agora, então eu não posso mais ir nessa direção da base deles, que nem eu tava indo. Tem aqui um pouco mais debaixo, a gente já consegue matar o Venossar. E consegue sair vivo contra o Ambron também. Ótimo. Como o nosso time já nasceu, eu gostaria que alguém estivesse me ajudando a sair daqui, ao invés de ter só meu margado. Mas eu acho que tá ok. Esse Ambron vai parar de ajudar a Chase na gente agora. Tá. Eles têm duas pessoas mortas, a gente tem uma pessoa só. Agora sim eu tenho tempo de voltar pra base pra conseguir curar. Óbvio, eu não quero lutar com aquele pouquinho de vida que eu tinha. E agora que a gente tem nosso meu tio também, vai ficar um pouco mais tranquilo de participar da luta. Já tem dois stacks indo pra cima do Ambron. Ninguém deles tá batendo. Eu vou voltar pra base agora, porque tá faltando uma pessoa deles aparecendo no mapa. Na verdade não, vou começar batendo o objetivo aqui. Tava faltando uma pessoa deles aparecendo no mapa, ele poderia aparecer a pontuar no top. Que na verdade é exatamente o que ele fez. Mas a gente também pode só fazer o objetivo, porque a gente é um Dragonite, então a gente tem um bom jeito de garantir o Rayquaza. Isso é uma das coisas, por que eu gosto tanto de Hyper Beam também. Você tem esse jeito mais seguro de garantir que você vai ganhar o jogo. E agora óbvio, só garantir que a gente vai pontuar. O time deles acaba dando FF. Eu iria usar meu Ultimate no meio, quando alguém do nosso time quebrasse lá no top. E bom, é isso no jogo de Dragonite. Por isso que eu gosto tanto de Hyper Beam. Se eu tivesse de Outragem, esse jogo provavelmente teria sido uma loss, porque eu não teria conseguido cair, tá? É só do jogo, teria conseguido fugir do time adversário e tal. Eu acho que a Hyper Beam te dá mais essa opção de conseguir carregar o jogo à distância. No geral, eu acho que Pokémon à distância, tirando Mewtwo e X, né? É um pouquinho melhor do que Pokémon Corvão pra conseguir carregar a partida. Mas é isso pra esse jogo de Dragonite. Espero que você tenha pedido alguma coisa, se você tenha gostado desse jogo. E eu vejo você no vídeo de amanhã. Fui, pessoal, patrão. Fui!